Nacional Lá vai chegando aí no Fred Fornã Pode bater de longe, Fornã soltou A bomba, feito A bomba, feito A bomba, feito O Internacional chega lá no golaço do Forlã. E já vem respondendo o esportivo lá pelo lado esquerdo. O juiz da partida disse que não valia nada. Os jogadores cercam o juiz. Mas que bomba do Forlã com a perna canhota. Fabiano foi lá.